Ele falou que essa mochila vende muito bem na Amazônia. Ele falou que essa mochila vende muito na Amazônia, nos Estados Unidos. Ele falou 7 dólares, o preço aproximado dessa mochila. Eu já comentei isso na live ontem, eu sempre peço o preço aproximado, porque depende da quantidade, depende de muita coisa. Aqui tem mais mochilas, essa aqui é um carrinho, mochila de criança. É 7 dólares, aquela azul que eu mostrei, aquela anterior. Essa é uma mochila para criança, é o que a Jolina comentou antes. É muito livro que a criança tem que levar, então seria bom ter uma rodinha, que é um carrinho, uma mochilinha. E aqui tem o kit completo, tem essa mochila, tem uma bolsinha, tem uma mochila menor. Eu acho que, Yuri, aí você tem o penal, a lancheira para comida. Essa deve ser a lancheira para comida. E a bolsa com, tanto usando de costas, ou de rodinha. É bacana, tu tem o 7, né? Geralmente as pessoas compram o 7. Tem o 7, é. É verdade. Essa aqui da direita não tem rodinha, essa da esquerda tem rodinha, a do meio à lancheira e um estojo. O 7, né? Exato. O kit com as quatro. Isso mesmo. Legal. É bacana porque você já instiga em vender o conjunto. É bacana isso. Aqui também tem mais. Ah, e tem uma observação. Aqui está escrito em estoque. Em estoque, em português, quer dizer em estoque. Ou seja, ele tem estoque desse produto. Ele consegue fazer o despacho imediato. E ele deu uma batidinha aqui na mochila. Tem um LED que pisca. Bateu, pisca. Aqui também. Não sei se... Aqui na China, o chinês gosta muito de LED. Os prédios, a arquitetura, é toda cheia de LED, né? Colocaram um LED até na mochila. E aí aqui tem muitos modelos, né? Muitos modelos. Aqui é alto relevo, tem um unicórnio. É. Todo mundo gosta de novidade, inovação. Criança, mais ainda, né? Então é interessante. Eu vou adicionar o e-chat dele. Sempre materiais resistentes, se faz o uso. Não dá para ficar andando. Na feira, com tanto papel, assim. Vou bater uma foto aqui. Tu deve perceber que é uma coisa, acho que de quem faz produção, né? E tal, que trabalha com produto. O zíper, ele combina realmente na cor das mochilas. As cores casam. Não tem aquela coisa contrastante, às vezes, de você usar um zíper branco, um zíper preto. É um zíper na cor da mochila. Os acessórios todos estão dizendo. Então, realmente, são produtos bem elaborados. Elas têm um ornamento bacana. Elas têm um visual limpo, um visual agradável. Não, essa é uma possibilidade. Por exemplo, a mochila que você está usando, agora na mão, que você vai estar pegando, o zíper é na cor do dinossauro que está na estampa, sabe? É todo bem colocado. Na China, você tem essa possibilidade de fazer tudo na mesma cor, na cor de fundo, na cor do detalhe. Às vezes, no Brasil, você não consegue fazer. Você tem que ter uma quantidade grande para poder tingir todos os zíperes. Isso é muito bacana. Essa mochilinha aqui é uma mochilinha boa. Dá para colocar computador. Tem um bolso aqui. Ele passou um preço de 7,7 dólares. Tem um bolso maior aqui. Dá para colocar o computador. Tem um segundo bolso. Para colocar mais. Quarto bolso. É todo liso, não tem bolso dentro do bolso. E o quinto bolso também é liso. Ao todo, quatro... Cinco bolsos. Não, quatro bolsos. Três, quatro. Quatro bolsos. É a quantidade de zíperes. O primeiro bolso tem... Dois zíperes. É um zíper, mas duas... Como te chamar isso aqui? É a haste aqui do zíper? São dois cursores. São dois cursores. Permite você abrir... Ah, entendi. Dois cursores. São dois cursores. Então, o primeiro zíper com dois cursores. A gente... Eu, a todo momento, aprendo com a Jolina. Você vê que... Ainda mais a gente, tanto tempo longe do Brasil, você para de aprender português. Então, aqui tem mais um cursor. Mais um cursor. Mais um cursor. O primeiro zíper, você pode comprar esse zíper? Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Eu, em um vídeo, estou aqui. O primeiro zíper, tem mais um zíper. Geralmente, os dois cursores são os zíperes maiores, que auxiliam maior a abertura, para colocar santo e tirar coisas da bolsa. Já os zíperes menores, onde você coloca chave, produtos pequenos, né? Essa aqui... Essa mochila aqui, ele falou que tem em estoque, e está em promoção, 4.9 dólares. Então, 20 reais, né? 20 reais, 5... Não, 25 reais, né? 5B5, 25. Tem um bolso aqui. Também dá para colocar um computador. Ela é um pouco maior. Seria uma mochila para alguma viagem. Tem os compartimentos laterais, para você colocar uma chave, colocar uma grafinha de água. Eu acho muito interessante esse zíper. Yuri, essa bolsa, ela tem algum material especial? Ele seria uma prova d'água? Ou algo parecido? Esse zíper tem um zíper? Tem um zíper. 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 Ele falou que tem. Na Iga, você fala isso aí. As bolsas, principalmente, elas têm um ótimo zíper. Chama, chama, chama. Que é a prova d'água. Tem vários níveis. Tem um nível que é mais baixo, um nível que é maior. As mochilas, a gente sempre busca, talvez, colocar um pequeno nível de... Eu gostei dessa mochilinha aqui. Eu já estou mandando uma... Eu já estou mandando uma foto para ele, porque eu quero comprar uma amostra dela. 5 dólares. Que linda. Yuri, posso fazer um comentário sobre bolsa? Eu perguntei para ele, ah... Sexta, eu volto aqui. Claro. Eu tive um... Nós tivemos um processo de fabricação de bolsas muito grande. Bolsas padrões, né? E nisso, a gente viu a necessidade de adicionar Bartak. Bartak, eu não sei para o pessoal que conhece. É um zigue-zague reforçado, aonde a bolsa, ela carrega mais pesos. Eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês. Por exemplo, o Yuri está agora com a mão em cima da bolsa. Ela tem uma... Uma... Um pegador. Ali, provavelmente, eu adicionaria um Bartak em cada lado para ele não rasgar. Na parte interna, a gente colocaria os Bartak sobre as alças que ficam nas costas. Bartak aqui embaixo, aonde a corda termina. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem com que a bolsa não estore durante o uso dela. Prolonga a pouco a vida de uso dela, tá, gente? Então, assim, são detalhes, assim, que as pessoas devem observar. Isso acrescenta um pouco no preço? Nem sempre. Mas acrescenta a durabilidade da bolsa. Ela está muito bonita. Ela tem uma etiqueta. Ela tem uma etiqueta em plaquinha de metal. Agrega no preço. Dá valor percebido. Ela tem as laterais. Eu acho muito bacana esses compartimentos laterais, para você colocar uma chave, colocar uma garafinha de água. Olha como você identifica a tua marca. É muito linda. E essa aqui, Jolina, essa mochila aqui, ele disse que é a prova d'água. Ele jogou um pouquinho de água aqui. Eu ia dizer, pelo... Yuri, tu consegue colocar... O que eu não consigo entender, Yuri... Quer que eu jogo mais? Uma bolsa prova d'água... Não, uma bolsa prova d'água, ela não teria que ter esse tipo de zíper. A gente consegue perceber, quando uma peça, ela é a prova d'água, é pelo zíper. Só se ele está com uma tecnologia de zíper que eu não conheço. É que, geralmente, o zíper, a prova d'água, ele é pregado. Ao contrário, ele tem uma aplicação de boracha. Perfeito. Vou perguntar para ele. Jolina, está perfeito. Seu comentário, ele disse que o zíper não é a prova d'água. Ele falou que esse material da mochila é a prova d'água, mas se você quiser uma mochila à prova d'água, ele tem que trocar o zíper. E, Yuri, você consegue abrir a mochila só para me mostrar para o pessoal como identificar se uma mochila é a prova d'água? Uma coisa assim, leiga. Claro. Só para você fazer um teste rápido. Vamos ver se a gente conseguiria uma imagem. Ó, existe esse brilho, gente, esse plástico ali, Yuri. Você pode ver que existe uma... É como se fosse uma película. É essa película que permite... Que não permite a água entrar, para o pessoal entender. O tecido, é qualquer tecido. Qualquer tecido, você consegue fazer a prova d'água. Ó, vocês conseguem perceber? É um nível de prova d'água, assim, básico, né? Você não pode pegar uma tempestade, mas ele vai salvar por um instante de chuva, assim, se você não conseguir se proteger no momento da... Que chova ou que aconteça alguma coisa. É que eu observei que tem gente que está usando zíper à prova d'água em peças normais. Não façam isso, gente. Não façam uma coisa que seria uma identificação, um produto direcionado para a beleza. Eu vi uma jaqueta, achei ela ao máximo, e aí descobri que o zíper era só por causa de beleza. Eles não sabiam nem que zíper que eles estavam usando aqui no Brasil. Para mim, aquilo partiu meu coração. Faltaram terem conversado com a Jolina antes, né? Esse pessoal aí comprou o zíper errado. A alça dela é bem espessa, bem grossa. Talvez fizeram a peça e não se tocaram disso. Ah, é não. Yura, ela tem um tamanho... Ela também é confortável. Um tamanho perfeito. Sim, ela tem um tamanho perfeito de mochila. É, fazer uma... É, sim. Yuri, consegue mostrar para a gente atrás dela, onde que fica em contato com as costas? Consegue só mostrar para a gente qual é o tecido que eles usaram? Tanto na alça quanto aqui atrás, né? Tem... É, pessoas que foram produzir mochilas, tomem cuidado com esse tipo de material. Muitas pessoas devem ter roupas, às vezes, com bolinhas, até um pouco assim, às vezes, gastado. E a pessoa não sabe o que aconteceu. Muitas vezes é a mochila. Muitas vezes é esse tipo de tecido, não sendo tecido apropriado, que às vezes você quer economizar na mochila e você acaba economizando num detalhe que não deveria. É, o tecido das costas e das alças precisa ser um tecido muito gostoso, que não provoque tanto atrito. Não, mas essa mochila está muito... O tamanho, a divisão, tu consegue colocar tudo separado. Eu vou loucura, né? Eu gosto de uma mochila com várias separações, assim. Geralmente, as mochilas são de tecidos sintéticos, poliéster. Que é mais resistente, né? O poliéster, nesse caso, é mais resistência ao produto. Mas também pode ter outros tecidos, já faz uns, né? Uns três anos que eu não estou no mercado, vendas novidades. Você tem sido aqui que em algum lugar como você tem de estar em casa, você tem de estar em casa? Nós avons de trabalho com os lugares, onde você tem de estar em casa. Desculpimento. Ah, você tem de estar em casa. Não é a sua casa, você tem de estar em casa? Você tem de estar em casa? Sim. Você tem de estar em casa, no Brasil? Nós aqui está em casa, agora não tem de estar em casa. Não tem nada. Ok, eu já tenho um pouquinho de vermelho. Ok, eu já tenho um pouquinho de vermelho. Vocês estão em vermelho? Sim, pode. Pode vermelho.